Higienizador de pincéis de maquiagem com tampinha plástica e cola quente da Tecbond. Fácil demais! E você vai deixar os pincéis super higienizados. É só fazer ondinhas aí com a cola quente, faz também algumas linhas retas, preenche todo o espaço e aguarda alguns minutinhos que já estará pronto para a utilização. É só colocar um pouquinho de detergente na tampinha e vai molhando o pincel na água e fazendo movimentos circulares. Faça isso várias vezes, até a água sair praticamente limpinha. Pode fazer com água corrente também. Depois é só espremer um pouquinho as cerdas e com o tecido velho vai fazendo a pré-secagem. Deixe ao ar livre por algumas horinhas e está pronto. O seu pincel já está limpinho para fazer a próxima maquiagem. Gostou dessa dica? Então deixe o seu like, seu comentário e compartilhe com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!